Estação Terminal Luz Acesso às linhas 1, azul e 4, amarela do metrô e a linha 7, rubi da CPTM Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Bras, acesso à linha 3, vermelha do metrô e as linhas 10, turquesa e 12, safira da CPTM Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Tatuapé, acesso à linha 12, safira da CPTM Desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Corinthians Itaquera Desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Estação Dom Bosco Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM informa Evite acidentes Não entre e não saia do trem Após o sinal de fechamento das portas Estação José Bonifácio José Bonifácio Desembarque pelo lado esquerdo do trem Estação Guayanazes Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Estação Antônio Janete Neto Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM informa Evite acidentes Não entre e não saia do trem Após o sinal de fechamento das portas Estação Ferraz 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 Desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Poá Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM A CPTM informa Evite acidentes Não entre e não saia do trem Após o sinal de fechamento das portas Estação Estação Calmon Viana Acesso a linha 12 Safira da CPTM Desembarque pelo lado esquerdo do trem Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Suzano, desembarque pelo lado direito do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Jundiapeba, desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM informa, evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas Estação Bras Cubas, desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Mogi das Cruzes, ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma Estação Terminal, estudantes, ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma É uma forma